Olá pessoal, Internacional venceu mais uma, não sai da zona da Libertadores nessa rodada do Campeonato Brasileiro, o que é muito bom, vai virar o ano assim. Havia uma enorme expectativa com relação ao que o Abelão ia dizer depois, vai ficar ou não vai ficar? Há o convite para que ele permaneça até o final de fevereiro, que conversou com o novo presidente, Alessandro Barcelos, mas que essa semana vai dar resposta, mas não tem nada definido ainda. Um pouco frustrante, porque todo mundo imaginou que já sairia, depois do jogo, a definição. Se o Abel fica, ou se o Inter vai com o Interino, ou se o outro técnico chega e assume. Não rolou isso. O fato é que o Inter, não vendo um grande jogo, é verdade, mas sempre foi melhor do que o Bahia. Poderia ter ganho com mais facilidade, não fosse a inabilidade, vamos colocar assim, do Yuri Alberto, perdeu dois gols impressionantes e o Galhardo perdeu um gol que tem mérito do goleiro também, do Douglas, que foi o melhor jogador em campo, goleiro do Bahia, fez uma defesa espetacular, mas foi o gol perdido. Pelo menos três gols assim, quase que inacreditáveis, que o Internacional acabou perdendo, o que poderia ter determinado uma vitória bem mais tranquila, sem susto no final, nada desse tipo. Mas o Inter ganhou, mereceu a vitória, ganhou, fez 2x1, cresce na tabela, embala, ganha confiança e o ideal seria, por isso era a expectativa, que o Abel ficasse cumprindo o seu contrato, que é até o final de fevereiro, que foi colocado para ele, final do Campeonato Brasileiro. Esse seria o modelo ideal. Vamos ver, não sei como é que vai acontecer, depois vai chegar o novo técnico, em três dias tem o início do Galchão, não sei como é que eles vão conseguir fazer essa fase de transição, mas pensando no agora, pensando no Inter e o seu futuro nesse Campeonato Brasileiro, que só termina em fevereiro, o melhor seria a permanência de Abel Braga. Fiquei com a impressão que é o que vai acontecer, fiquei com essa impressão, mas é só impressão, porque o Abel não definiu, não deixou claro o que ele pretende fazer. No jogo contra o Bahia, o Inter foi melhor, se impôs e mereceu a vitória de dois a um, encerrando assim o ano de 2020, pelo menos. É aquele ano que não terminou ainda, no futebol está muito claro, 2020 só termina em fevereiro. 2020, impressionante, vai trocar o ano, mas ele continua carimbando as nossas vidas, para o bem e para o mal, seja lá como for. O fato é que, vamos aguardar, com Abel ou sem Abel, o Inter vai até o final do Brasileirão. Aquele abraço, não te esquece, não te esquece, não te esquece, é muito bom, não te esquece, te inscreve no canal, misturei inscreve com inscreve, né, te inscreve no canal, se gostou dá aquele likezinho e a gente vai conversando aqui no nosso YouTube, tá bom? Valeu, aquele abraço!